Hoje é o primeiro vídeo da série Baterias de Lítio. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa seu joinha. Você está no canal do Doutor EcoBites. Fala galera, e hoje vamos começar a série sobre baterias de lítio. É um assunto muito importante, afinal, existe uma grande diversidade de baterias de lítio. Bateria de lítio é montada com células, ok? Células são isso aqui, parece uma pilha grande, tá certo? As mais usadas são essas aqui, que elas têm 18 de diâmetro por 650 milímetros de altura. Ela é mais conhecida como 18650. Mas, como saber qual comprar para a sua bike? Vamos lá, primeiro, ciclos de vida. Cada fabricante, pessoal, eles estipulam quantos ciclos de vida cada célula dessa daqui, dependendo da qualidade, ela vai ter. Então, para lembrar, ciclo de vida é uma carga completa e uma descarga completa. Tá ok? Estamos entendidos então, vamos lá. A quantidade de ciclos de vida das células são diferentes de acordo com a qualidade dos materiais internos dela, ok? E isso é o que as diferencia. Vamos lá, um exemplo. Por fora, elas parecem ser iguais. Mas, a bateria de lítio com composição da sua célula de fosfato de ferro, que é essa aqui, essa, ela tem a vida útil dela por volta de 2 mil ciclos. Sim, é isso aí que vocês ouviram, 2 mil ciclos. Já as outras, elas duram em média, por exemplo, essa. 300 ciclos, 600 ciclos e 800 ciclos. É muita diferença. Ou seja, bateria de lítio ou células de lítio, elas não são todas iguais. Por isso, tem que prestar muita atenção. Por quê? Porque isso impacta no preço. Uma célula mais cara tem sua durabilidade melhor e também a sua qualidade melhor. Tá certo? Então, vamos lá. Ah, então eu vou comprar a que dura mais e colocar na minha bicicleta elétrica. Calma aí, pessoal. A gente está falando de bateria de lítio e exige muito cuidado. Vamos continuar aqui, então, explicando para vocês como fazer isso. Não é só sobre durar mais ciclos de vida. É também sobre ser específica para a sua bicicleta elétrica. Tá certo? Então, vamos lá agora. Segundo, a aplicação. Como eu disse, olha aqui de novo para essas células. São iguais? Mas não. Primeiro, precisamos identificar as células de lítio da bateria para saber se a aplicação que você quer dar a ela é a correta. Tá certo? Porque tem muita gente por aí que às vezes vê uma célula dessa que a aplicação é de um outro produto e acaba cometendo alguns erros. Para isso não acontecer, vamos lá. Cada uma tem a sua aplicação. Ou seja, ela foi criada especificamente para ser usada em um produto. Exatamente. Por isso, não servem para a mesma coisa. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês. A que foi feita para notebook pode ser igual a que foi feita para bicicleta elétrica. Por fora. Tá certo? Mas não pode ser usada na bicicleta elétrica. Ué, mas por que não pode? Elas são iguais. Pessoal, como a gente viu aqui, elas são iguais somente por fora. Não pode porque ela pode até funcionar no começo. Mas o índice que você vai ter de problema vai ser muito alto. E o risco é grande. Não vale a pena. Pois ela pode sofrer uma descarga que não foi projetada para fazer. E a probabilidade disso dar um curto ou um problema sério em todo o seu pack de bateria é muito grande. Vamos lá. Ok. Quero segurança. Vou comprar específica para minha bicicleta elétrica. Mas agora, como saber qual realmente é para minha bicicleta elétrica? Esse é assunto para um próximo vídeo. Continue nos acompanhando que em breve vamos ter um vídeo aqui explicando para vocês como que você consegue saber se a bateria de lítio que você quer comprar é a correta para a sua bicicleta elétrica. E é isso aí, pessoal. Essa série sobre baterias de lítio está demais, não é mesmo? Espero que vocês estejam gostando. Continue deixando as suas dúvidas e sugestões de vídeo aqui nos comentários. Não se esqueça que para ficar por dentro de tudo sobre veículos elétricos você precisa se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha. Ah, e o seu comentário também. E até o próximo vídeo aqui no canal Doutora EcoBikes. Doutora EcoBikes.